Bom, eu anunciei no começo do programa que hoje, sexta-feira, tem entrevistado e, aliás, já está aqui em casa. Chefe Amon, é um prazer receber o professor aqui. Primeira vez aqui em casa, ao vivo. É, na sua casa, é a primeira vez. Eu é que já estive onde o senhor, em outras casas, aliás, em outros leilões que é a pauta do programa hoje. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo aqui em casa. Contextualizando para o pessoal de casa, hoje é sexta-feira, dia 29, amanhã, sábado, dia 30 de abril, a gente vai encerrar o quarto mês do ano com um evento beneficente que a gente já estava até com saudade, né? Depois de dois anos sem. É a décima quarta edição do leilão da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Nós já falamos sobre o leilão aqui em algumas oportunidades. Hoje, eu quis convidar o chefe, porque o chefe vai estar presente nessa edição. De que forma que o senhor vai contribuir, chefe? Perfeito. Eu sou... Meu nome é Amon, né? Eu sou o chefe responsável pelo Cozinheiros contra o Câncer. O Cozinheiros contra o Câncer nasceu aqui em Três Lagoas. A gente criou ele para ajudar exatamente a Rede Feminina, o Hospital do Câncer e vários lugares. Então, a gente está trazendo esse momento para Três Lagoas e ajudando a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, eu estou trazendo vários chefes, amigos meus, cozinheiros, alunos universitários, para a gente fazer uma comida excepcional. Então, tem uma galera empenhada, articulada nesse trabalho voluntário. Sim, é uma galera bem bacana, né? A gente está trazendo quatro chefes de fora, tem dois da casa, então, a maioria deles são da Federação Italiana de Cozinha. Então, tem bastante coisa bacana, bastante comida boa, vai ser muito bacana. Não tenho dúvidas disso. Serão seis estações gastronômicas, podemos chamar, seis estações gastronômicas de carne de corte suínos. É isso mesmo? Exatamente. O que acontece? A gente está naquele momento da carne suína, da explosão, da carne de porco bem feita. Então, a gente resolveu trazer tudo diferente, né? São seis estações, posso falar ou não? Por favor, mas eu acho que é mega curiosa. Eu sou o Chef Amon, vou estar no porco, porco no rolete com farofa de banana da terra, muito bacana. Aí, a gente tem uma outra chefe da cidade também, que é a Jéssica, né? E ela vai estar trazendo um hambúrguer suíno com defumado. Aí vai ter uma pururuca crocante com o chefe Neto Ferraz lá do AT, com mandioquinha frita, que é bem a nossa cara aqui de Três Lagoas. Mas, como nós somos chefes da Federação Italiana, está vindo um chefe considerado um masterchefe, um cara graduado, chamado Guimarães Pappi. Ele vai trazer um ragu, uma massa fresca com ragu de linguiça suíno, fabuloso. Um chefe internacional, né? Nós vamos ter o chefe Gilmer, que é do tempero peruano de São Paulo. Ele vai trazer um arroz chalfa, que é um arroz típico peruano, que é simplesmente magnífico. E um dos diretores da Federação Italiana de Cozinha, um dos grandes cozinheiros desse país, mega chefe também, Fernando Círio, que vai trazer um feijão tropeiro que promete deixar todo mundo sonhando. Então, vai ter tudo isso open food liberado para comer à vontade. É uma baita de uma sacanagem o senhor vir aqui no programa falar tudo isso. Tinha que ter trazido uns torresos, né? Ai, esposa, por favor. Eu, em jejum, à espera do meu almoço, estou aqui salivando, babando. Ô, chefe, eu tenho uma dúvida. Quem pagar para entrar no leilão, aquele valor de ingresso que a gente sabe que é R$ 80, tem acesso a todas as estações ou paga para provar os pratos? Ah, perfeito. Exatamente. Pessoal, é um open food. O único prato que não está incluso no valor do convite é o hambúrguer, porque o hambúrguer vai servir após o almoço. Durante o almoço são as cinco estações, menos o hambúrguer. O hambúrguer após o almoço. Só que o hambúrguer a gente fez num preço bem bacana. Lembrando que 100% dos ingredientes, muito obrigado a todos que doaram, vieram de doações. Que bacana. Certo, vários mercados, tudo. Eu não vou citar nome de ninguém para não deixar ninguém de fora, mas lá na página do Cozinheiros contra o Câncer e também da Rede Feminina tem os nomes das empresas que ajudaram. Obrigado a todos. E aí a gente vai colocar o hambúrguer logo depois, num preço bem bacaninha. Vai ser apenas R$ 15 o hambúrguer. Então dá para almoçar bastante e fazer o lanche da tarde também. Nossa senhora. E bom saber, né? Porque a gente gosta disso, open food. Open food, exatamente. Pode comer o quanto aguentar. Ainda é possível comprar os ingressos? Sim, ainda temos alguns ingressos. Infelizmente as vendas deram uma alavancada nos últimos dias, mas tem ingressos. Pode comprar direto lá na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Ela fica aqui, eu não lembro os nomes direito. É na Oscar Guimarães com a Azulei de Pé de Starbucks. Isso, é na esquina da Oscar Guimarães com a Azulei de Pé de Starbucks. Azulei de Pé de Starbucks. Ótimo. Pessoal, pode ir lá direito, ou 0800, tem o telefone também da rede, que você pode adquirir. Então, é diversas maneiras. Ou até mesmo, pessoal, não conseguiu, vai lá, que vai vender na hora também. Ah, pode ir. O único risco na hora é de não ter. É melhor não correr risco. É melhor não correr risco. A gente está falando que é amanhã a partir das 11 da manhã, mas a gente não falou o local. É no Sindicato Rural aqui de Três Lagos a partir das 11 da manhã. O Parque de Exposições. Algumas pessoas ficam na dúvida, onde é o Sindicato Rural? É o Parque de Exposições, o Sindicato Rural é no mesmo lugar. Pertinho da Havan. O chefe, vocês estão se preparando com a expectativa de servir quantas pessoas? É de 300 a 400 pessoas. Um número bem expressivo. São pelo menos 300, são 350 ingressos à venda. A grande maioria já foi vendida e a gente tem mais pessoal que trabalha lá. Então, vamos servir para pesar aproximadamente 400 pessoas. E esse não é o primeiro evento beneficente que o senhor participa, né? A gente começou falando sobre esse grande grupo de chefes, o qual o senhor é presidente. Como é que funciona esse trabalho? Então, esse foi um trabalho de amor, né? Ele nasceu em Três Lagoas. Felizmente, ele ganhou uma repercussão nacional, porque a gente foi homologado pela Federação Italiana de Cozinha. Inclusive, já foi apresentado lá na Itália, né? Que é esse trabalho feito. Então, os chefes de diretores da federação têm. A gente teve já diversos chefes que já vieram no último leilão, que foi o Direito de Viver. E tem outros chefes na lista de espera, todos esperando uma oportunidade para o quê? A hora que puder ajudar, vamos entrar e ajudar quem precisa dessa luta contra o câncer. São todos voluntários e estamos aqui para ajudar. Então, é uma ideia bacana que nasceu e está ganhando corpo. Algumas empresas são apoiadoras oficiais, né? Que eles já homologam a gente, que a gente liga lá. Ah, a gente está precisando de tal coisa. Eles ajudam. Então, é muito bacana. Demais, graças a Deus. E que bom que agora a gente está num momento mais confortável da pandemia, em que eventos como esses já podem, de novo, fazer parte do nosso calendário. Porque a gente já estava até sentindo falta, né? Nossa, estava esperando. Chefe, eu não poderia deixar de perguntar, fugindo agora um pouquinho do assunto do leilão, a sua participação em rede nacional, né? Todo mundo viu nas redes sociais recentemente que o senhor esteve junto com o apresentador e também chefe, Edu Guedes, do programa que ele tem na emissora Bandeirantes. Como é que foi essa experiência? Ah, é muito bacana, né? O Edu é um grande parceiro nosso. O Edu é um amigo. Ele também é membro da federação. E ele... A primeira vez que eu fiz o programa dele foi exatamente para falar de comida suma do grossense. Eu ensinei o arroz de comitiva. Se alguém quiser, é lá no YouTube. Acho que quase uns dois anos, um ano e meio, dois anos atrás, tem um vídeo do que a gente fez durante a pandemia. Depois eu já tinha ido numa outra edição, fomos chamados de novo. Já temos um novo convite para fazer, representar três lagoas, levar o melhor da gastronomia, algumas dicas bacanas. O nosso vídeo, uma das nossas receitas, foi uma das mais visitadas dos últimos tempos do Edu Guedes. Que legal! É, então eu levei uma técnica de fazer a tilápia com estilo bacalhau. E, incrivelmente, nessa época de custo, que os custos estão meio loucos, essa receita bombou e está sendo um sucesso. Então, obrigado, Edu, que é sempre um amigo nosso, um parceiro. Que bacana! Espero que a gente continue crescendo aí. Com certeza. E olha, chefe, eu já quero aproveitar, fazer o convite para também, numa próxima oportunidade, mas aí tem que ser fora aqui do nosso estúdio, a gente também preparar um prato para a nossa audiência aqui do A Casa É Sua, hein? Está faltando, está faltando uma cozinha na casa é sua, hein? A casa é sua parou na sala. Parou na sala. Eu acho que a gente está precisando de uma cozinha, pelo menos um bloco de cozinha. Vamos providenciar isso. Contem sempre com a gente, a gente pode sempre trazer receitas e tudo o que vocês precisarem. O pessoal de Três Lagoas sabe que eu amo essa cidade, amo a gastronomia e estamos aí lutando para melhorar a cada dia. Obrigada, chefe. O senhor ama uma cozinha, eu amo comer uma boa comida. Não vou falar que cozinha é meu ponto alto, né? Mas assim, estamos aí. Mas não dá para ser perfeita, né? Não dá para ser perfeita. Chefe, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço o senhor aqui em casa. E deixa eu só complementar, né? A gente falou sobre o leilão, vai ser, quero reforçar, vai ser amanhã, sábado, a partir das 11 da manhã, lá no Parque de Exposições. Quem deixou para comprar de última hora, corre, ainda dá tempo, precisa ir lá na Rede Feminina. A gente comentou, fica ali na esquina da rua Oscar Guimarães com a Azulei de Pérez Tabox, no centrão da cidade. Compre, não deixe de última hora, porque senão vai ficar com o risco de perder. Vão ter seis estações de chefes de gastronomia, né? A gente já falou sobre pratos de corte suínos, vai ter também espaço kids e, claro, o grande leilão de algumas prendas e leilão de gado. Então, vamos contribuir, vamos ajudar, fazendo um pouquinho todo mundo, a gente consegue contribuir também com a Rede Feminina, que tem um papel e um trabalho muito sério, muito responsável em nossa cidade. Chefe, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, pessoal. É uma grande felicidade participar disso. É um projeto lindo, que ajuda muita gente, a Rede Feminina é o órgão mais sério que nós temos na região, tudo ajuda centenas, dezenas de pessoas, tem muita gente empenhada lá e a gente precisa fazer o mínimo. O mínimo é ajudar. Nós, chefes e cozinheiros, estamos doando um pouco do nosso talento. Vocês podem doar um pouquinho e apreciar esse maravilhoso almoço e leilão. Maravilha. Obrigada mais uma vez, chef. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem sessão pipoca, tem carro zero quilômetro, tem fofoca. Ó, não sai daí, é rapidinho. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti